Em agosto começa a mutirão Maria da Penha em Manaus. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional para agilizar o andamento de processos de agressão contra mulheres. Só que no Amazonas os dois juizados especializados tem juntos mais de 20 mil processos. E para falar sobre este assunto está aqui ao meu lado a Vitória de Mello, Elza Vitória de Mello, que é a juíza. E vai falar um pouquinho desse assunto. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explicasse para a gente como vai funcionar exatamente todo esse processo. Na verdade, se constatou que a estatística tem aumentado muito. Inclusive, de janeiro a junho desse ano, só em ocorrências desse caso, especificamente de violência doméstica contra a mulher, foi constatado 5 mil casos só nas delegacias especializadas de combate ao crime contra a mulher. Então, em razão disso, se constatou que só prestar a jurisdição não basta. E os dados mostram que está fora de controle, está saindo do controle. Então, em razão disso, uma das preocupações da gestão do desembargador Flávio Pascarelli, na presidência do Tribunal de Justiça, é exatamente isso. É combater e coibir a violência doméstica contra a mulher. Agora, doutora, vai começar quando, termina quando e como as mulheres, como elas podem participar de todo esse processo da Lei Maria da Penha? Na verdade, vai ser agora em agosto, de 15 a 26 de agosto, vai ocorrer a quinta edição da campanha Justiça pela Paz em Casa, que é uma campanha nacional do CNJ, e começará com o mutirão, serão 1.500 audiências, especificamente das duas varas especializadas em combate à violência doméstica. Agora, vocês fazem uma seleção dessas pessoas que vão participar, é isso? Não, na verdade, as duas varas, as duas juízas que desenvolvem um trabalho fantástico, à frente das duas varas, que é a doutora Ana Lorena, no primeiro juizado, e a doutora Luciana Nasser, no segundo juizado de combate à violência contra a mulher. Então, na verdade, para o mutirão da semana de combate, o que foi como parâmetro? Os processos que estão aptos à audiência de instrução e julgamento, ou seja, será realizada a audiência com o agressor e a vítima e eventuais testemunhas e, na própria audiência, sentenciados. Então, serão 1.500 processos a menos das duas varas. Não é o único projeto, nem o mutirão será o único trabalho. Na verdade, já agora, em 1º de agosto, começa, nas duas varas, já vão ter juízes auxiliando as duas titulares. Para a senhora, agora, quais são os trabalhos realizados por essas duas varas no decorrer do ano aqui na cidade? Todas as ocorrências que não forem crimes dolosos contra a vida, porque aí há competência no tribunal do júri, contra a mulher, são de competência dessas duas varas especializadas, são esses dois juizados. Então, geralmente, começa por um pedido de medida protetiva, um inquérito policial, até mesmo uma prisão em flagrante, e tem todo o procedimento nos respectivos juizados. Agora, doutora Elza, a senhora falou que a vítima e o agressor, eles ficam frente a frente, mas há algum tipo de cuidado para que não haja uma possível agressão ou intimidação futuramente depois da saída deles desse local? Em regra, ficam. Agora, a vítima, ela tem o direito de pedir, se ela se sentir ameaçada, de ser ouvida separadamente do agressor. Paralelo a isso, existem as medidas protetivas da lei Maria da Penha, da lei 11.340, em que o agressor, ele pode ser determinado judicialmente que o agressor não se aproxime da vítima, dos seus familiares, do local de trabalho, da moradia. Então, são várias medidas que, de acordo com o caso e a necessidade, ou a gravidade do caso, são aplicadas e implementadas pelas juízes. Muito obrigado, doutora Elza Vitória de Mello, explicando aqui sobre essa questão da violência contra as mulheres. Nós esperamos que tenha um sucesso nessa caminhada de proteção às nossas mulheres aqui do Estado. Com certeza. Esse é o início de um projeto a longo prazo. Obrigado. E no próximo bloco, o Senai Acre se prepara para sediar seletiva da WorkCuse 2017. E mais, projeto debate educação inclusiva em Roraima. Nós voltamos em instantes. E aí E aí E aí Amém.